Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa a incerteza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais volta Dessa vez, não será desculpa esbarrafada que cê vai usar Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Dessa vez, qual será desculpa esbarrafada que cê vai usar? Dessa vez Dessa vez Eu vou te deletar Se der saudade não vou recair Agora eu vou cuidar de mim De mim De mim Tava de boa Que sozinho Eu já tinha te esquecido Se produziu pra ficar comigo Dessa vez Acreditei que a gente ia pra frente Doas mentiras Tuas mentiras estavam tão diferentes Mas como de costuma Só me usou Deus nasceu Só mentiu Me lutiu Me enganou Me usou Pra montar pro ex Pra montar pro ex Só mentiu Me lutiu Me enganou Me usou Pra montar pro ex Pra montar pro ex Pra montar pro ex Arte M divulgações A qualidade que você procura Não precisa confessar O teu corpo fala O que tua boca perde Quando eu tô Porque pele na pele É coisa diferente Você tenta ao máximo evitar a gente Você distrada bem Esconde sentimento Mas sei que tenho Te amo Engasganta aí dentro Porque sua boca Corta Na minha É tão natural Conexão Conexão Tão foda Que essa nossa transa Fica surreal Enquanto você Vente pra cidade Toda que já me esqueceu O teu corpo Desmente Quando tá na cama Em cima do meu Porque sua boca Cola na rapinha É tão natural Conexão Conexão Tão foda Que essa nossa transa Fica surreal Tão foda E quanto você Vente pra... Quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Sucesso Sucesso do meu parceiro É assim ó Se nega Em cima do meu Sucesso Lembro que a gente Combinou Quando briga Outros Fagas faz Quando altera Paz O outro Dá uma de covarde Sei que um dia Que desgaste a gente Tem uma porrada De gente Que botando um pira Querendo acabar Com nosso relacionamento Mas toma cuidado Com essas falsas entregas Para e pensar direito Para e pensar direito Para que brincar amor Lembra dos peguenes Que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para e pensar direito Para que brincar amor A gente junto É um caso foda Por isso que a gente Ei, para o começo Lembro que a gente combinou Quando briga Outros Faz as paz Quando altera Paz Sei que um dia Que desgaste a gente Tem uma porrada De gente Que botando um pira Querendo acabar Com nosso relacionamento Mas toma cuidado Com essas falsas entregas Para e pensar direito Pra que brincar amor Lembra dos peguenes Que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para e pensar direito A gente junto É um casal foda Por isso que a gente Comoda A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais Que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não digo mesmo que você Não posso negar Que viagem Tô morro Seu beijo é meu vício Teu cheiro Teu corpo Mas tudo acaba Tudo é mametaneador Eu vou pros braços de... De... Vai, vai! É ela que eu amo Não vou negar Eu sei que vai doer demais Seu coração É ela que eu amo Não é você É ela que eu amo Você é feito droga E eu sou dependente De você Você é feito droga É ela que eu amo Não vou negar E eu sou dependente Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Não é você Você é feito droga e eu sou dependente de você Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo Lembranças flores Café tem que ser quente, chá tem que ser mono, homem tem que dar valor a sua mulher pra não levar a fama de gol Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixê É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Eu sei Eu sei E agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim É bom lembrar Manda pra mim Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei E aí minha gente Tudo bem com vocês? Estamos juntos Que toda vez que você me disser Com meu peito gritado 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 Parabéns Aí você escolhe a pele louca Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser Procurava livre o passageiro Beijava umas quatro, cinco, poucas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim Um, dois, três, beijou, beijou, beijou Saber se alguém tem feito o que você tá de espera E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for a escolha certa Porque se alguém tem feito o que você tá de espera Aí você escolhe a pele louca Aí você escolhe a pele louca Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser Procurava livre o passageiro Beijava umas cinquenta ou cem poucas Com beijos que não tem E aí lembrou de mim E aí lembrou de mim Mas se alguém tem feito o que você tá de espera Porque se alguém me vindo Que eu era Chama boy Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Contigo pra uma monte Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O medo dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te contar A distância eu quase É te pedir volta Daqui até partir E o que? Sim E ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se deu seis outra de você Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase E pra te contar A distância eu quase É te pedir volta Daqui até Marte Se deu seis outra de você Se deu seis outra de você Ele não vai deixar descer A música que mais estourou em todo o Brasil Só põe Pensando bem Vocês se merecem Mais a sua história Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá a te esperar Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, baby Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido ou não Divertido Tira aí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Pensando bem Vocês se merecem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Ela foi influenciada Por causa de E já agora eu vou Ela tá livre como um passarinho Para poder E o quê? Baby Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Eu nunca te traí Eu nunca te traí Ela nunca, pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Bora, Ricardinho Esse som, Ricardinho Filho do câncer Eu tô na preguiça de sempre te dar Quando olho no melódio já passou das três Eu tô na preguiça de sempre te dar Eu tô na plenice do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo de espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo Enquanto acordar eu tô aí Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira com café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me gritar e se você me dizer que é Tô na solitão do elevador No teu cobertor Num filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não dá nada Nada Eu tô aí Mesmo sem estar Eu tô aí Tem tudo mais, hein? Que velha de Santana Arahau Meu parceiro, irmão Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô Eu quero ver só vocês de feira Só vocês de feira Eu quero ver só vocês Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não dá nada 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 Não se fala mais por um mês Mesmo 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 Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Mesmo E o tempo não dá nada 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 Eu tô aí Eu tô aí Essa aqui Essa aqui é pro cara tolar o coração, meu amigo Chama-me Se já estamos misturando as velhas Dividindo mesmo entre tom O meu patador bate em sua gaveta Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de paradas E depois de tudo a gente tá avisada Se você já tem a copia da minha chave Eu quero ver só vocês aqui do Arahau Só vocês de feira Só vocês, eu quero Eu sou seu herói, matador de paradas Toda manhã Eu sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Não adianta Ou faz que o tempo passa o mundo gira A com saudade vai continuar Desapega Inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso hoje prefiro meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor que você deixou Um denied E você rodou, 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 rodou Um bugim, 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 bugim E você voltou E você voltou Cintra, um milho, cereal Amava meu sorriso, hoje prefiro o teu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria Já que me perguntou Quer saber como estou Baixa o boy, baixa o boy, baixa o boy Galera de Feira de Santana, vai! O mundo gê, o gê, o gê, o gê E você voltou O mundo gê, o gê, o gê, o gê E você voltou Rodou, rodou Rodou, rodou Galera, quero agradecer mais uma vez A música que eu vou cantar agora se chama Copia de Você É a música do boyzinho estourada Graças a Deus Antes, deixa eu bater aqui um papo logo pra vocês Tem a loja ali da área Área história, né? Tem a camisa do boyzinho ali Fluxo dos fluxos Você que garantiu Já garantiu ali Fluxo dos fluxos Você que ainda não garantiu Tem que vender o peixe, né? Tem a loja, né? Tem que vender, né? Tem lá na área história ali Quem quiser garantir a sua camisa Já está ali no fluxo Últimas unidades Vamos embora, boy Respira aqui Se liga Pensa na canseira que vai dar Procura uma boca similar Sua O corpo compatível que compara aos seus Tem que me arrumar, entrar num carro e passar pra buscar Alguém que conheci numa bebê de um relacionamento É isso que seu áudio está dizendo Não me dá Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Ter que me arrumar, entrar num carro e passar pra buscar Alguém que conheci numa bebê de um relacionamento Alguém que conheci numa bebê de um relacionamento É isso que seu áudio está dizendo Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Caçando umas bocas até Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Faço um pouquinho de gravar um vídeo aqui Eu quero gravar um vídeo com a galera de Feira de Santana aqui Já pode dizer aqui Já pode... Deixa eu perguntar a Erivaldo aqui Já pode confirmar um negócio aqui Erivaldo Depois me diga aqui se pode confirmar ou não Cadê Erivaldo? Tá por aqui? Erivaldo tá lá dentro? Tá lá embaixo? Tá lá em cima? Daqui a pouco vem aqui Erivaldo Pra gente ver se a gente confirma o negócio aqui Depois pra gente falar surpresa aqui pra galera E aí? Eu preciso que vocês liguem a luzinha do celular de vocês Preciso que vocês liguem Liguem o flash do celular Quem ligar o flash do celular vai tomar a dose de pituit aqui comigo Liga o flash do celular aí Eu quero ver um fluxo aqui Eu quero ver se vocês sabem cantar a música do boizinho Eita meu filho Curva de Feira de Santana é um fluxo viu Levanta a mãozinha pra cima Quem tiver fé em Deus Levanta a mãozinha pra cima Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Um, dois, um, dois, três, vai Não me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me conhece de novo, caçando uma boca até alta, suando em outras camas, nada a ver, a roupa é de você. Não me dá, me dá, me dá, me conhece de novo, caçando umas bocas até altas horas, suando em outras camas, nada a ver, nada a ver, nada a ver, quem gostou faz barulho beber. Dizer pra vocês, peraí, peraí Dizer pra vocês que está confirmado Devinho Novaes do Micareta de Feira de Santana E pra completar tem Devinho Novaes Do Camarote de Feira de Santana também Então vamos seguir